Alô amigos do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Tiago Rafael. Vamos lá dar continuidade aqui aos vídeos de matemática. Na última videoaula eu calculei aqui o preço relativo. E para eu comprometer a vocês, vou calcular agora o valor relativo. Trouxe aqui uma questãozinha aqui para a gente tentar solucionar. E vamos lá, vamos começar. A questão diz o seguinte, calcule o número índice de valor do ano de 2003, está aqui, o ano de 2003 que é atual, tomando como base o ano de 2001. Vamos aqui para a forma, a forma para resolver essa questão aqui, gente, é essa aqui, ver de valor, zero aqui que é o produto base, a parte base aqui, vírgula N que é o tempo atual aqui, que vamos trabalhar. Tudo isso igual ao preço atual, multiplicado pela quantidade atual, dividido pelo preço base, multiplicado por Q0, que é a quantidade base. Vamos lá. Primeiramente, gente, antes de resolver isso aqui, a gente vai calcular, multiplicar primeiro essas duas casas aqui de cima, esses dois termos aqui. Vamos colocar aqui P de preço. N que é um substituído por 03, que é o ano atual, multiplicado pela quantidade, N que é o tempo atual também, 03. Vamos lá. Quem é o preço atual? Está aqui, gente, 12,90. 12,90 centavos, multiplicado por, quem é a quantidade atual? Está aqui, ó, 530 mil. 530 mil. Multiplicando aqui, ó, 12,90 vezes 530 mil, é igual a 6.837.000. 6.837.000. Eita, 837.000. Eita, errei aqui, peraí, viu? 6.837.000. Vamos lá, vamos continuar. Vamos agora multiplicar essas duas coisas aqui de baixo. O preço base, que é essa aqui de 2001, vamos substituir para 01 aqui, ó, 01, multiplicado pela quantidade base aqui, que é representado pelo zero, né? Vamos colocar aqui, que, 01, quem é o preço inicial? Está aqui, gente. 10,90, preço inicial. 10,90. Multiplicado pela quantidade inicial. Quem é a quantidade inicial? Está aqui, ó, 540 mil. 540 mil. Multiplicando aqui, 10,90 vezes 540 mil, dá 5 milhões. 5.886.000. Pronto, gente, achamos esses dois valores aqui. Agora, vamos jogar para a forma, né? Vamos botar aqui a forma aqui embaixo. V. V0 aqui. Vamos botar aqui, 01, que é a base, que é 2001, vírgula, N, que é o ano atual. Tá bom? Tudo isso igual a PN vezes QN. Quem é PN vezes QN? Está aqui, gente. A gente acabou de multiplicar aí, ó. Olha aqui, 6 milhões. 6.837.000. Tudo isso dividido por quem é P0 vezes Q0. Está aqui, gente. Acabou de multiplicar, ó. Aqui, ó. 5 milhões. 5.886.000. Tudo isso multiplicado por 100, ó. Que vai dar em porcentagem no final. Vamos lá, continuar. V01,03. 6.837.000. Dividido por 5.886.000. É igual, é igual a 1,16156. Pode multiplicar aí. Eu vou dividir aí, gente, na calculadora. Vai dar isso aqui tudinho. Vai ter que colocar por completo aqui, viu, gente. Continua aqui a multiplicação por 100. Valor 1,03 igual... Vamos agora multiplicar 1,16156 vezes 100. Que vai dar... Pode multiplicar aí, gente. Vai dar... 116, vai dar essa aqui, gente. 1,15156. Mais só... Que aqui, gente. Vai ter que arredondar, ó. Não pode ficar aqui, não. Aí, já que o 6 aqui é maior que 5, vai ficar assim, ó. 1,116,16 por cento. Pronto. Multiplicamos aqui, gente. Deu esse resultado aqui, mas só que não pode ficar 1,56. Temos que arredondar. 6 é maior que 5. Portanto, o valor relativo entre 2001 e 2003 vai dar esse valor aqui. 116,16 por cento. Tá vendo, gente, como é muito fácil calcular o valor relativo. O número índice simples. Não tem o que fazer. Tá vendo, gente? É... Como é fácil. A mesma coisa aqui, como prometi a vocês, é a mesma coisa calcular também a quantidade... A quantidade relativa. Que é a mesma coisa também aqui, ó. A fórmula é essa aqui, ó. Quantidade do preço base. Da quantidade base aqui, ó. Que é 540 mil. Dividido pela... Não, é... A quantidade atual, que é 530 mil. Se for calcular a quantidade, um exemplo, né. É... Dividido pela quantidade base. Você multiplica por 100 e também vai dar o mesmo resultado aí. Pra você ver que não tem bicho certo de cabeça. Não mostrei aqui calculando a quantidade relativa. Mas é isso aí, gente. Não tem o que fazer. Espero ter ajudado vocês. A próxima videoaula vai ser relacionada ao... A número de índices compostos, né. É um pouco mais complicado, mas também é fácil. Também não tem o que fazer. E até a próxima videoaula, tá bom, gente? Um abraço e até mais.